Vai, so... Ué, mas não é ao vivo? Você acha que só no cinema que é tudo mentira? Ah, mas aqui não é tudo mentira! O padre não é padre, o morto não tá morto... É tudo de mentirinha! É televisão, Adrio! Decupagem agressiva, muito diálogo e três atos! Isso aqui é cinema! Nem a chuva aqui é de verdade! O som valeu! Cinema é equipe! O que é o fundo croma? Tras coisas pra aprender rapidinho num set. Nada é rapidinho num set. Não são outras coisas e eu não posso falar com você agora. O cinema nacional tá em péssimas mãos! Não! O amor é fixo, lente 35. É, o importante é ter um bom gancho. Pra segurar a audiência. Quem sabe um final aberto? Eu acho que é melhor.